Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta E o pau já tá durão pra enfiar na sua xereca Bota você tá na reta, bota você tá na reta Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 ZOOPIE PERFECT ZOOPIE PERFECT ZOOPIE 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 ZO ZOO Tchau, tchau. 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 Tchau.